Governo do Estado, SEBRAE e Prefeitura lançaram o 12º Festival de Inverno de Pedro II com metas ousadas, atrair turistas e consolidar o festival como evento de projeção na região nordeste. O festival foi idealizado pelo SEBRAE para desenvolver o turismo através da cultura, do clima e das belezas naturais de Pedro II. Daqui para frente fica a missão importante de inovar. Se a gente quer que o festival continue tendo sucesso, precisa investir num processo de inovação. É assim que Guaramiranga faz, é assim que Garanhuns com o Festival de Inverno faz, é assim que Pirinópolis faz e é assim que Pedro II vai fazer. E para esse ano nós vamos investir bastante na valorização da comunidade local, a inserção dessas pessoas nesse processo de ganha-ganha do Festival de Inverno. Os empresários locais vão estar extremamente inseridos, nós vamos inovar com o processo de que durante o dia temos apresentações culturais de valores locais e regionais, em bares, restaurantes. O aumento dos roteiros turísticos também vai ser implementado, uma série de ações para mudar. Continuidade de um grande trabalho, um grande caso de sucesso que é o Festival de Inverno de Pedro II, que serve de modelo para outros festivais, com processo realmente de desenvolvimento da economia local, através da Opala, do artesanato, do turismo, das pousadas domiciliares, dos restaurantes. Então o Pedro II tem todo esse processo de desenvolvimento que virou modelo para outros festivais e a gente retoma esse trabalho para consolidá-lo cada vez mais. Do ano passado, segundo informações, foram até, Pedro II, mais de 20 mil pessoas. Então esse ano deve dobrar. Mesmo com a falta de dinheiro, eu acho que é um motivo para fugir da cidade. O SEBRAE está preparado para dar o suporte necessário ao sucesso do evento? Já está dando, já está dando. O SEBRAE está todo lá dentro, toda a equipe está lá dentro, lá com a prefeita, com o governo do estado, e praça os dados para que o evento tenha plenso sucesso. Este ano, o Festival de Inverno de Pedro II será realizado de 4 a 6 de junho, com atrações locais e nacionais, na programação que promete atrair milhares de turistas. Com essa 12ª edição, como você pode ver ali, programação que elevou mais ainda o seu padrão, com mais cuidado, comemorando já a sua 12ª edição de um festival de extremo sucesso e que toma cada vez mais corpo para vir a se tornar, fazer parte do calendário nacional dos grandes eventos desse país. Hoje, o Festival de Inverno de Pedro II faz parte do calendário nacional. Todo o Brasil conhece essa cidade que faz anualmente esse grande evento e o governo tem, portanto, uma responsabilidade de estar ajudando, de estar fazendo o possível para que a cada ano seja melhor do que o outro. Obrigado.